e Morada Nova, a terra do vaqueiro, a cidade do conhecimento também é a mais bela cidade. Comemore o Natal e o Ano Novo em Morada Nova. Ruas, avenidas e praças ornamentadas. Um brilho especial marcando o Natal edição dois mil e vinte e três e a chegada do Ano Novo. Visite Morada Nova e participe da nossa programação natalina. Prefeitura Municipal, em Morada Nova, um Natal especial para todas as famílias.